Que pariu, você vai ter que subir aí depois pra ver essa porra. Você vai ter que fazer um rebuild aqui no fim do round. E cai. Ah, você não fez isso. Dá toda a volta, véi. Vou ter que dar, mas tem que esperar a galera subir. Eles tão subindo, eles tão subindo em um monte ainda, hein, um monte. Não, calma, já tô andando pra lá. É, vai andando, eu não posso ir rápido, só não posso ir muito rápido. Nossa, que down, filha da puta. Fui passando e tomando tapa, tá ligado? Pode crer. Bom, você já tenta comprar o Jugg, não, não vai dar, né? Você quer dar uma volta e comprar o Jugg? Seria bom. A gente pode fazer. Agora eu vou ter que dar uma corrida, porque já deve estar meio espalhada aí. Ah, já tô, e eu já tô bem vermelho, inclusive. Tá, tô chegando aí. Vamos fazer pra lá, é o caminho que tem que estar livre. Talvez a gente dê de cara com um ou dois. Vai na frente, vai na frente. Vamos dar uma circulada aqui, ó. Não, vamos logo, vamos logo, vamos logo. Então vamos, então vamos. Não pode ir muito na frente pra não mudar, eles tão aqui, tão aqui, tão aqui. Vai, você vai andando na frente. Ah, eu podia ter pego o Speed Cola aí já, porra. Pois é, tá vendo aí como é que eu falei que era bom guardar ponto, japonês? Tem que me ouvir mais. Não, mas eu guardei, mas eu podia ter pego mesmo porque eu esqueci de pegar agora. Ah, mas você gastou a toa no Mule Kick, se você não tivesse comprado aquela hora. Ah, não, é, isso foi. Bom, já tô aqui. Você já comprou o Jugger, né? Não, tô indo comprar. Comprei agora. Eu já tô aqui na escada com a galera. Pronto, pronto, pronto. Comprado. Vou deixar todo mundo aí e vou subir. Vou comprar só essa porra aqui rapidinho. Ah, você não tinha ainda? Eu tinha caído, né? Ah, é verdade. Já tô aqui em cima já, hein? Nossa senhora, esse reload lentíssimo. Eita, eita, eu vou cair de novo. Fudeu, 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 fudeu. Caralho, eu tô assistindo, velho. Eu não tenho nada pra fazer, tá ligado? Eu tô assistindo você cair daqui de camarote, ó. Caralho, eu fui querer fazer o círculo e achei que ia dar tempo de passar, mas tinha muito zumbi vindo ainda. Faz de novo, tá todo mundo atrás de você. Sim, tá nascendo alguns pelo caminho, mas a maioria tá atrás já. Ah, se eu matei, eu matei três, velho. Caralho, eu fiquei assistindo você se fuder, velho. Pô, tá, merda, cara. Pior que ali, a única opção que eu tinha era subir junto com você, porque nem que eu esperasse um pouco não daria pra fazer o círculo, porque tinha uma fila muito gigantesca de zumbi pra passar ainda, tá ligado? Então eles iam me fechar o caminho. Tô correndo pra salvar já, hein? É, corre, vem correndo. Mas agora eu tô quick revive, tá bem relax. É, mas eu tô quase morrendo. Boa. Lá vamos nós de novo. Quase dá tempo de você voltar ali e pegar o Jugga. Agora não dá pra... Agora que eu vou lembrar de comprar o círculo de cola, eu não vou ter ponto. Não vai ter ponto, é. Bom, tudo bem, tudo bem. O importante é o Jugga. Tá, agora a gente tem que pensar também quando eu chegar lá como é que eu vou fazer. Eu vou ter que subir com você. Você sobe e eu tento acumular os caras. Se não der eu subo. Eu saio correndo. Eu subo atrás, entendeu? Você sobe e eu tento acumular. Se não der eu subo atrás. Não, eu vou subir e vou sair correndo. Vai, compra lá o Jugga. Quase que eu passo o resto do Jugga aqui. Vou indo, vou indo. Quando eu subir eu já corro e eu dou toda a volta de novo. Vai dar merda pra mim, mas tá valendo. Você espera a galera descer e dar a volta pra me salvar. Já vaza, já vaza. Fui, fui embora, fui embora. Fui embora, fui embora. Que eu acho que consegui. Eu sou foda ou o que, japonês? Você é cagadinho. Usou trap? Usa trap, velho. Calma. Cara, você tá tenso. Que porra? Que eu pego? Bom, não vou pegar o quick revive não. Vou guardar pro speed cola. Já tô aqui embaixo já. Pode começar a matar. Geral na trap. 100% deles. O FPS foi pra puta que pariu. E como foi? Ó, fica atento agora, japa. Concentra aí. Tô atento, tô atento. Caralho, aquela primeira down foi foda, velho. Fui tomando tapa atrás de tapa. Pô, velho. É uma pena, galera, não tá com a minha câmera. Tá vendo você no bar aí no jogo. No dia que eu tô ou o Nandinho na Madrugs, velho. Cara, eu acabei de ficar com mais down que você agora. Porque eu estava com menos down, tá vendo? Só aí mais kills. Tava ou o Nandinho mais que você. Então carrega aí que tem o Max Ammo aqui. Boa. Deixa eu gastar as balas aqui. Calma aí. Pode pegar, pode pegar. Max Ammo. Bom, 18, hein. Tô, será que eu tenho que ir lá pegar o Speed Call aí? Acho que dá. Não, dá, 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 dá. Oi, 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 oi. Aqui, beleza. Voltandinho, voltandinho. Vaza do meu lugar que você não é bem-vindo aqui, japonês. Ah, coitado. Ah, beleza. Quando você cair aí, então, fica aqui embaixo rodando. Eu sugeri. Você ficou com medo? Ficou com medinho? Ah. Entendi. Ou, ou, olha aí o Nandinho na madrugada, japonês. Cala a boca. Olha aí. Caralho, você não viu o isqui... Nossa, deu, agora caiu o lap, caiu o FPS que me deu uma lagada foda. Você não viu o que eu fiz aqui, eu unei mesmo. E ainda bem que a trap tava ativada já, velho, porque eu tive que usar de novo. Caio, eu tô com muita pena da minha câmera não tá aparecendo. Ô, Nandinho. Que pariu, já vi que eu vou ter que registrar mesmo essa... Já era, perdeu a palavra agora, velho. Cê gosta de ficar dessa viadagem de Onandinho? Agora cê vai ter que aturar. Não é viadagem, é realidade. Quando o pessoal honra... Aí limpeu a Evo com a porra da HS10, mas também a munição já foi pro saco. Ah, mas tem uma galerinha. Eu quero tirar espaço, eu quero ver se ela é boa, velho. Eu não tirei ela nem uma vez. Mas ela deve acabar a munição rápido também. Não me lembro. Ah, ela atira rápido, velho. Deve acabar rápido, com certeza. A espaço foi uma que eu sempre fiz pack a punch rápido. Joguei muito pouco de shot, ganhando. Pode crer. Qual foi a preferência? Olha, eu tô mandando o bobo pra dois zumbis. Tem gente pra caralho aqui. Ai, fodeu. Nossa, 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 nossa. É, que moment fly ash ultra mega hard na hora do último segundo salvou. O Nandinho na madrugada. O Nandinho na madrugation, na madrugues. Caralho, tirei uma onda agora. Mano, eu vi a setinha sua, ficou amarela mó tempão, velho. Tipo, o pessoal toma muito dano. Muito hit. Muito hit. Você tomou um hit, com certeza. Totalmente é um hit. Isso daqui é só sete. Pô, e pior é que você não tava com muita gente aí, porque eu tava com gente pra caralho aqui, né, velho. Não, eu tô com uns oito aqui, velho. Pior que nasceram todos naquela hora. Não, nasceram todos. Ah, é? Bom, eu tô com um só aqui. Segurando ele. Vou comprar o quê? Tem o Quick Revive aqui. Mas eu vou atrás da caixa, eu acho. Não, se bem que eu já tô com duas... É, vou pegar o Quick Revive primeiro, melhor. Deixa ele comprar disso. Eu vou tentar, mas deixa eu comprar o Mule Kick, se foda. Aí caiu. Tá caixa, tá aqui em cima ainda? Tá caixa, não sei. Acho que sim. Vai que, né? Vai que, né? Ah, tá aí. Eu já tô sem munição na HS10, tá ligado? Então... Ah, bem lembrado. Eu vou lá comprar a munição na parede, velho. Eita, o zumbi vai me passar com o zumbi aqui. Não, foi contigo. Aí vai na comando? Ah, porra. Irinha, feliz na comando, hein? Tranquilamente. Aí vai achar na Lake? Hi, hi. Porra. Bom balista. E nada de vinho em Monkey Bomb, né, velho? Já comprou milhões de caixas e nenhuma Monkey Bomb ainda. Sim. Bom, hora que você quiser. Parou? Pô, você quer que eu faça mais o quê? 130 pontos? Ah, você não tem mais pontos. Entendi. Bom, ok. Tô bem de munição. Só tem munição na bosta da... da parede. E mesmo assim, nem muita. Eu tenho 66 balas. Vou ter que onar demais agora, velho. Demais. Vai, sim. Eu não tenho nem ponto pra trap. Tem que tomar cuidado com esse círculo aqui, que tá cada... Cada round tá mais apertado, essa porra aqui. Aqui, você acha que tá easy? Cara, tá todo mundo comigo, velho. Nasceu ninguém aí. Lógico que não, velho. Tem uns 10 aqui. Mas a maioria tá aqui, na moral. Eu mal tô usando a HS10, velho. Só tô usando mesmo se acabar a munição dessa aqui, mas quase nunca tá acontecendo. Nossa, nasceu um zumbi. Quer dizer, ele pulou da janela na minha frente, quase que ele me fecha, velho. Cara, eu tô com muito cagaço aqui, velho. Tô passando a perda toda hora. Essa arma é muito boa. Olha só. Deixa eu aliviar aí, ó. Ai, entrou na minha frente, merda. Eita. Será que dá pra ir com o insta-kill, velho? Não, ainda não. Tá descendo uma galera. Vem aqui, ó. Peguei carpenter. Double points. Insta-kill! Caralho! Um quanto drop, velho. Será que dá pra eu ir não? Eu tô na escada aqui, velho. Vem, 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 vem. O carpenter vai segurar eles, tá ligado? Dá pra eu descer por baixo aqui já. Vai. Cara, mano. O meu campo não tem nem ponto. Nunca deu tão um streak de drop assim, velho. Veio insta-kill, carpenter, double points, outro insta-kill. E eu tô ficando cercado. Ai, mas tinha insta-kill e eu não atirei, não sei porquê. Caralho, eu consegui unar com insta-kill aqui agora, velho. Na moral. Eu quase morri de insta-kill podendo atirar, velho. Bom, agora eu tenho que me virar. Agora que eu tenho ponto pro jugger. Insta-kill acabou e me ajudou ainda nisso. Mas eu tenho que ficar bem atento aqui agora, porque fodeu. Pois é, pois é. Ó, tipo agora... Ai! Passando aperto. Passando muito aperto. Tem que salvar aí, hein? Ah, tranquilo. Tem dois aqui. Tem dois aqui. Caralho, tô impressionado com aquele streak de drop ainda. Vamos morrer, gente. Porra. Ai, pior que eu tô quase sem munição agora. Eu já vou ter que ir lá comprar de novo dessa shotgun. Eu vou lá comprar 750, né? É. Eu tô com 16 balas. E zerado na HS10. E eu tinha gasto com um mule kick, velho. Puta que pariu. Nenhuma coisa contigo. Melhor não comprar um mule kick, viu? Tá sendo amaldiçoado. É, tá amaldiçoado. Pode crer, velho. Mule kick da maldição. Pô, foi logo depois que eu comprei meme. Acabou que nem veio arma, nem veio shotgun. É. Bom, pode começar aí. Vamos lá. Aos trancos e barrancos a gente vai chegando. A gente vai ter um sucesso, sucesso, de verdade, né? Esse a gente mereceu na primeira vez, velho. Pois é, a gente iria. Foi esse aqui que caiu o quê? Caiu a live? Deu alguma merda, não deu? Foi mais de uma vez que caiu alguma coisa, não foi? Não, esse aqui foi o que eu caí na escada lá, velho. Ah, é. Pode crer. Foi outro. Na moon que caiu alguma coisa, não foi? Energia. Live, sei lá. Nossa, nasceu uma galera aqui que eu nem vi. Nossa, quase fiz merda. Caralho, quanta gente naquela janela, velho. Ia, oia, oia. Caralho, saiu um set da janela de uma vez, velho. Na moral. Essa foi foda. Isso é ruim de deixar a janela fechada, ó, viu? Mexemos aqui. Pode crer. Pô, segura. Precisava ter comprado munição, velho. Não dava até, tá no caminho. Não, deu, deu, deu pra escapar, deu pra escapar. Gasta mais um cada aí. Ai, 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 fudeu, fudeu, eu fiquei preso. Ai, não acredito. Nossa, vou ter parado de matar aqui. Fui gastar munição de HS10, me fudir, velho. Não olhei pro lado. Nossa, já chegou todo mundo aqui já. Chegou, chegou. Vou dar a volta, vou dar a volta. É, tem uns três ou quatro subindo, mas já pode ir, já, é. Você já tem ponto pra caralho, vai comprar tudo de novo. É, deve passar, pegar o... Pô, até que você tá pontuando bem pra quem tá de shot, quem porra? É, o cara aqui é o rei dos headshots, né, velho. Olha lá, 83 headshots, garoto. 100 kills a mais que você. Jogo muito. É, deve jogar muito. Quantas vezes eu te salvei e veio o número de revive pra mim? Dois. Igual eu também, tenho dois. Três. Não, tem dois ainda. Olha de novo aí. Agora. Agora tem três. Bom, vou ter que dar duas voltas contigo, né? Se bem que não, vai, vai, que eu vou acumular, vai, 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 que eu vou acumular os caras logo aqui. Dá pra você fazer isso aí. Só não vai cair. Porra, não posso garantir nada nessa vida, já, pô. Não vai cair. Porque se cair, eles vão voltar tudo, então eu não vou conseguir comprar o Jugger. E aí, fodeu. Acho que já fiz, acho que já fiz, que eu sou foda. Aqui é só sete. Eita, voltou um aqui, velho. Headshot, tá vendo aí? Mais um headshot pra conta. Caralho, esses zumbis tão querendo me foder mesmo, hein? Você foi muito rápido, você foi muito rápido. Pois é. Mas já tá a maioriaça comigo aqui. A maioriaça é foda. A gente tá se superando nos aumentativos, velho. Vermelhissíssimo. Vermelhissíssimo foi foda. Já tô aqui, já. Pode matar. Ah, é como eu quero speedcola, velho. Pelo amor de Deus. Você tá sem ainda? Eu tô cá inteiro aqui. Eu caí, né, já, pô. Você não tinha comprado. É o molequinho que caí. Deixa eu crer. Deixa eu crer. Ó, tem atenção aqui. Caí por bobeira, tá ligado? Porque eu vi que... Eu quis gastar um pouquinho de munição da GS-10 antes de você pegar o Max Zemo. Daí eu fui virando e atirando. Daí eu fiquei preso por um zumbi que saiu da janela do meu lado. Puta, já deu o ponto. Sacanagem. Perdi o double point no nook. Bom, então a lição é não compre molequique. Foda-se. Já tá acabando mesmo. Já tá acabando. Eu queria testar a espaço. Troca ela. Se vier, melhor. É, tem isso também. Bom, tá acabando aqui, aparentemente. Tem uns quatro nascendo. Aqui tem bastante ainda. Não, tem uns cinco. Seis. Ó, tem bastante. Oi, oi, oi. Tem o bastante pra você passar perrengue, né? Ah, que pariu. Tem quase a wave inteira. Ai, não! Porra, fiquei preso no quê aqui agora, velho? Que porra foi? Alguma coisa me prendeu nesse chão aqui, velho. Lá vou eu pra maratona de novo. Quanto número de revives, por favor, japonês? Três. Deve ter sido só três. Um lá no cu.